O que é o Corinthians? O que é o Corinthians? E a semana inteira, fiquei esperando, pra te ver Corinthians, pra te ver jogando Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar, não é brincadeira Vou mentir meu mando, mando, óbvio nele Vou com o Corinthians, em qualquer lugar Lala yala yala, lala yala yala, lala yala yala, lala yala yala Lala yala yala, lala yala yala, lala yala Vou cantar pro timeu ganhar, vou cantar pro timeu ganhar O timeu, o trabalho, o amor, o amor